Aqui no baile do Rio, que ela senta e se revela Se atraca no pão xereca, xereca no pão xereca Se atraca no pão xereca, xereca no pão xereca Tu quer ver ela fuder com a maconha da mão dela Tu quer ver ela transar, dar o uísque na mão dela Tu quer ver ela mamar, dar balinha na mão dela Esse é o DJ do baile que na cama é bom a mesa Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca aqui tá bom a beça Vai soca, vai soca, soca aqui que eu tô com pressa Vai soca, vai soca, soca tudo na minha xereca Que filha da puta de xereca apertada que vai encaixando na piroca É disso que ela gosta, na onda da maconha eu taco no cu Ai que eu taco no chote, eu taco no cu Ai que eu taco no chote, vem cá vem, deixa ela aqui Vem cá vem, deixa ela aqui Aqui no baile que ela senta e se revela Se a traca não pode xereca, xereca não pode xereca Se a traca não pode xereca, xereca não pode xereca Tu quer ver ela fuder com a maconha da mão dela Tu quer ver ela transar, dar o uísque na mão dela Tu quer ver ela mamar, dar balinha na mão dela Esse é o DJ do baile que na cama é bom a beça Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca aqui que tá bom a beça Vai soca, vai soca, soca aqui que eu tô com pressa Vai soca, vai soca, soca tudo na minha xereca Que filha da puta de xereca apertada que vai encaixando na piroca É disso que ela gosta, na onda da maconha eu taco no cu Eu taco no cu, eu taco no cu Eu taco no cu, eu taco no cu Vem cá vem, deixa ela aqui Vem cá vem, deixa ela aqui